Fala, turma! Nessa videoaula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre seleção de objetos no JavaScript. É também um item básico aí para qualquer programador estar selecionando os objetos, os elementos aí que você precisa para você estar manipulando, tá? Antes de falar sobre a seleção de objetos, eu vou falar aqui sobre o DOM, que é o Document Object Model, o modelo de objeto do documento, que é uma interface de programação de documentos HTML, XML e SVG, e ela fornece uma representação estruturada do documento como uma árvore, tá? Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, reparem a árvore do meu documento. Então, eu tenho o objeto global, que é o Window, que a gente já tratou anteriormente, onde eu vou ter aqui os diversos partes desse objeto Window, inclusive o documento, que vai dar acesso aqui ao meu body, style sheets, forms. Então, tudo isso aqui compõe, todos esses elementos compõem a minha árvore do DOM, tá? Aqui, eu trouxe um HTML, onde cada elementinho desse aqui do meu HTML, body, divs, buttons, tudo isso compõe a árvore do meu DOM, tá? Então, eu preciso entender o que é o DOM, é essa árvore, para eu estar manipulando cada elemento aqui do meu DOM. Mais para frente, nós vamos entrar aí na parte de DOM, também de manipulação dos nós do DOM e etc., mas uma aula posterior. Então, vamos lá. Eu abri aqui o meu JavaScript, eu já tenho a minha EFE aqui, depois vocês revejam a aula de EFE, né? Utilizando o useStrict aqui, né? Revejam o que é isso, se você não viu essa aula. E aqui, nós vamos trabalhar. Aqui, para dentro da minha EFE, eu estou mandando o Window, né? E o Document, então eu posso trabalhar com esses dois parâmetros aqui. A primeira forma que eu tenho para estar manipulando meu objeto é utilizando o getElementById. Repare que aqui, na árvore do meu HTML, eu tenho uma div com ID aqui, tá certo? Aqui está o meu HTML, então aqui eu tenho uma div com ID aqui, que é essa primeira div, né? Se eu vier aqui em inspecionar, repare que está aqui, ó, div ID test, né? Então, vamos lá. Como que eu posso selecionar isso com o JavaScript? Eu vou dar um doc, né? Lembrando que esse doc, ele se refere ao document, que aqui na nossa árvore, reparem, é o document, né? Então, eu estou entrando no Window, document.getElementById. Então, eu vou selecionar um elemento pela ID dele. E aqui, eu vou pegar a ID que eu quero. Qual é a ID que eu quero? É a ID test. Então, eu vou pegar aqui a minha ID test, tá? Vou dar um console.log para vocês verem o que está acontecendo. E vou atualizar aqui. Vamos ver aqui o que está retornando para a gente. Repare que quando eu dou um console.log, ele me retorna a div, né? Test, inclusive tem aqui um atributo title testando, né? E aqui, turma, repare todas as propriedades que eu tenho aqui para estar utilizando dentro dele. Então, tudo isso aqui, a partir do momento que eu pego um getElementById, está disponível para mim, tá certo? Então, por exemplo, eu posso alterar a className desse elemento. Bastaria eu... Vamos criar aqui a variável test, né? Que vai receber o doc getElementById, tá? E eu poderia, por exemplo, colocar aqui a test.className vai receber new class, tá? Quando eu der um console.log nessa variável test, tá? Atualizando aqui. Repare que agora, né? Eu implementei uma classe nova aqui, ó. Se eu vier aqui, ó. Repare que ele já implementou a classe nova aqui para mim. Outra coisa também, por exemplo. Que eu poderia fazer, se eu viesse aqui, ó. Aqui, por exemplo, a gente tem... Aqui no fim, a gente tem o style. Então, eu poderia também estar alterando aqui, ó. Que a minha test.style vai receber .color, vai receber pink, por exemplo, né? Então, atualizando aqui. Repare que aqui ficou o pink. Tá vendo, ó? Ele deu um style aqui, colocando a cor pink. A partir do momento que eu pego o elemento, todas aquelas propriedades estão à minha disposição. Deixa eu comentar isso daqui. E vamos para a segunda forma aqui de estar selecionando o objeto, tá? Então, eu vou selecionar o segundo objeto aqui agora pela classe. Pelo nome da classe. Então, tem essa div class aqui. Essa outra div. Vamos selecionar. Então, eu vou colocar aqui, ó. A let my class. Tá? Vai receber doc.get element by class name. Tá? E vou pegar a minha class name aqui, que vai ser a div class. Div class. Tá? Então, eu vou pegar a minha div class. E vou dar um console.log nessa my class. Vamos vir aqui. Atualizar. Repare que ele gera um HTML collection pra mim. E esse HTML collection, ele é parecido com um array, né? Então, ele tem aqui o índice e a classe, tá? Então, por exemplo, aqui eu, dentro desse índice zero, eu tenho as mesmas propriedades lá do get element by ID. Vamos supor que eu selecionasse aqui, eu tenho aqui no meu HTML, vários botões com a mesma classe. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, BTN, né? Que é esse elemento com várias classes, eu teria aqui um HTML collection com vários índices. Tá vendo? Então, ele pega esses vários índices. Aí, eu poderia, por exemplo, selecionar aqui o meu índice zero, tá? Então, aqui, ó. O meu índice zero. E acessar alguma propriedade desse índice zero. Por exemplo, aqui, vamos pesquisar alguma propriedade desse índice, tá? O innerHTML dele, tá? Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, ponto innerHTML. Vamos ver aqui. Voltando, ele vai me retornar o A aqui, que é o innerHTML desse índice. Então, ele gera um HTML collection, onde eu tenho que acessar pelo índice ali do meu elemento. Inclusive, posso pegar várias classes. Uma terceira forma que eu tenho de selecionar o elemento, né? É, por exemplo, eu criar aqui, by name, tá? E pegar o doc.getElementByName, tá? E aqui, no meu HTML, eu tenho uma imagem com o nome IMG. Então, posso colocar aqui IMG, tá? E vou dar um console.log nesse by name. Vindo aqui e atualizando. Repare que ele vai me dar um node list também, com um índice, tá? Parecido com o HTML collection. Um índice. E aqui, dentro desse índice, eu acesso as propriedades. Então, posso acessar também pelo nome do elemento. Outra forma que eu tenho também é pela tag. Então, by tag doc.getElementByTagName, tá? E aqui, eu poderia colocar, por exemplo, H1. Esse H1, eu tenho aqui no meu HTML, tá? Aqui, ó. Reparem aqui o H1, tá? Então, vou pesquisar por ele. Voltando aqui no meu JavaScript, se eu der um console.log. No by tag. E aqui, meu console. Repare que ele pega um HTML collection, tá? Zero. E aqui, vocês vão ver que ele vai vir aqui embaixo, ó. Pegando aqui, ó. First child, o innerHTML é o div com id. Ou seja, é esse objeto aqui, o H1, que ele está pegando. Então, essa é a forma também pela nome da tag. Outra forma também que eu tenho, é a query, tá? Que é a forma que eu mais utilizo e a que eu mais gosto. Que é a doc.querySelector, tá? E aqui, você coloca o que você quer selecionar. Então, posso colocar aqui, por exemplo, uma div. Posso colocar uma div, né? Test, que é representada pelo hashtag aqui. Então, teste. Se eu der um console.log no by query. Repare aqui ao lado que ele já vai me dar a div aqui, tá? Então, ele já me dá a div. Eu posso também selecionar por uma classe, tá? Então, ponto representa uma classe. Então, aqui a classe div class, por exemplo. E atualizando aqui, ele vai me dar a div class aqui ao lado. E eu posso também buscar por atributos, né? Que tem no meu HTML. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui dentro dessa div ID test, eu tenho o title testando. Então, eu poderia, por exemplo, aqui, abrir as minhas aspas duplas e colocar aqui title igual a testando, tá? Então, eu vou pesquisar por um atributo. Eu coloco entre colchetes, atualizo. Repare que ele pega a div ID test com o title testando. Mesma forma, se eu quisesse pegar pelo atributo alt, que eu tenho aqui nessa imagem, o alt cruzeiro, eu poderia colocar aqui alt igual a atualizando. Ele pega a imagem aqui para mim. Então, o query selector eu posso selecionar de várias formas diferentes, né? Aqui. Então, por isso que eu gosto mais do query selector. Existe um fato que é quando eu tenho mais de uma classe ou mais de um elemento com o mesmo atributo, esse tipo de coisa, que a gente ainda tem uma outra forma de estar utilizando, que é pelo query selector all, tá? Então, aqui no meu index.html, por exemplo, eu tenho vários buttons aqui, ó. Tá certo? Se eu vier aqui e utilizar aqui, ó, by query all, vou pegar o doc.querySelectorAll e vou pegar o meu btn ali, ponto btn. Lembrando que quando a gente utiliza o querySelector, a gente tem que referenciar com ponto para a classe e hashtag para ID, né? E atributos com colchetes, tá? Não pode esquecer disso. Então, ponto btn. Se eu der um console.log nesse by query all e vier aqui e atualizar, repare que ele vai me dar um node list aqui com três, porque eu tenho justamente três buttons aqui. Quando eu utilizo, se eu, por exemplo, a gente ainda não viu, a gente vai ver nas próximas aulas, mas se eu utilizar, por exemplo, deixa eu comentar isso daqui e utilizar, por exemplo, um evento, aqui se eu selecionar todos os meus botões btn e utilizar esse by query.addEventListener.click. Nós vamos ver isso na próxima aula, não precisa se preocupar. E dê um alerte. Oi. Vamos ver aqui nos botões, vier aqui e atualizar. Atualizar aqui e repare meus botões. Quando eu clico no primeiro botão, ele vai funcionar normalmente. Oi. Quando eu clico nos outros, repare que não funciona. Por quê? Quando eu utilizo o query selector, ele seleciona a primeira ocorrência do que eu estou procurando aqui. Então, apenas o meu primeiro botão que vai funcionar. Por isso que existe o query selectoral que gera para a gente uma node list. Como que funciona? Vamos descomentar isso daqui. Vocês viram aqui que quando eu utilizo o query selectoral, ele gera para mim uma node list aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vou pegar, deixa eu comentar essa parte de cima por enquanto. Aqui embaixo, eu vou fazer um for let i recebendo zero e menor do que o meu by query all, ponto length. Lembrando que aqui, essa node list, eu consigo utilizar aqui a propriedade length, né? Para pegar a quantidade dela. Então, quanto i for menor, eu vou incrementar o i aqui. E aqui dentro, turma, eu posso fazer o seguinte. By query all, ponto, add. By query all na posição i, que é essa posição aqui que ele está percorrendo. Ponto, add event listener, clique, function, alert. Vindo aqui, atualizando. Vamos fazer o teste aqui novamente. Clicando no primeiro, ele dá o alerte oi. No segundo também e no terceiro também. E aqui, turma, eu ainda consigo, se eu fizer, se eu der um console, Se eu der um console.log nesse by query, na posição i, né? E vier aqui atualizar, vocês vão ver que ele vai gerar o console para cada elemento, para cada botão aqui. Então, eu consigo pegar todas as propriedades de cada botão. Por exemplo, o inner HTML aqui, ó. Então, o que eu poderia fazer aqui, ó. Voltando aqui, add event listener, clique. Eu posso dar um alerta. Click button, né? Dar um maisinho aqui, ó. E colocar aqui o meu this.innerHTML. Esse this, né, se refere aqui ao meu by query all. Então, eu posso utilizar aqui o this.innerHTML. Vamos ver aqui o que vai dar. Vou vir aqui atualizar. Então, eu vou clicar aqui no botão B. Clique button B. Clicando aqui no C, clique button C. Clicando aqui no A, clique button A. Eu poderia também fazer o seguinte, ó. Olha que interessante. Depois do BTCN aqui, poderia colocar aqui um data, color, tá? E aqui eu recebi, por exemplo, red, green e blue. Então, cada botão tem um atributo data, color. O que eu poderia fazer aqui? Poderia. Então, quando clicasse, eu poderia fazer aqui o doc.querySelector. Body, ou seja, o body do meu HTML vai receber um style.backgroundColor, vai receber aqui o meu this.getAttribute. E aqui eu vou colocar aqui no meu getAttribute o atributo que a gente colocou lá, que é o dataColor. Então, aqui eu tenho, buscando o meu atributo dataColor. Então, quando eu clicar no meu evento, eu vou mudar o body, atribuindo a ele a cor que eu coloquei aqui no dataColor. Tá bom? Vamos testar aqui. Atualizando. Ao clicar no botão A, ele colore de vermelho. No B, de verde. E no C, de azul. Que é justamente o dataColor que a gente colocou aqui. Tá certo? Então, utilizando o querySelectoral, a gente pode percorrer ele através de um for, de um map, daquelas funções que a gente viu lá de array. A gente percorre ele e a gente consegue trabalhar nas propriedades individuais aí. Quando são vários elementos com a mesma classe ou com a mesma tag, etc. A gente consegue utilizar esses elementos. Certo? Então, por hoje é só, turma. Espero que tenha ficado claro aí para vocês as formas de selecionar elementos. Nós ainda vamos ver essa parte de eventos, tá? Essa parte também de estar alterando aí o style, esse tipo de coisa, utilizando o CSS e para as próximas aulas. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, websignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.